Olá! Você que está em home office, na sua tarefa diária em casa, sabia que é possível treinar? Eu vou te provar que sim! Eu sou Paulo Souza, personal trainer, você está no Mali em Casa, aqui na Bem Mais TV. Eu sou Paulo Souza, personal trainer, você está no Mali em Casa, aqui na Bem Mais TV. Eu sou Paulo Souza, personal trainer, você está no Mali em Casa, aqui na Bem Mais TV. Eu sou Paulo Souza, personal trainer, você está no Mali em Casa, aqui na Bem Mais TV. Eu sou Paulo Souza, personal trainer, você está no Mali em Casa, aqui na Bem Mais TV. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí